Aqui nesse nosso vídeo de hoje, você saberá mais sobre o significado de bruaca e coisas, que tenho certeza que você não sabia sobre essa palavra. Mas antes de eu começar, seja bem-vindo ao canal Dicionário Online. Não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho para você ficar por dentro dos nossos novos vídeos. Significado de bruaca Substantivo feminino Mala de couro cru que, colocada na cela de alguns animais, é usada para transportar coisas Bolsa de couro cru, com uma alça de correia que atravessa o peito Aquela que é muito velha e feia, geralmente maldosa e fofoqueira Prostituta velha e decadente Roupa muito usada, desgastada e velha Mas antes de eu te contar sobre sinônimos e sua definição, você sabia que é possível melhorar a sua memorização e a sua leitura, deixando ela mais dinâmica? Vou deixar o link aqui embaixo de um guia de que vai te ajudar nisso Sinônimos de bruaca Bruaca é sinônimo de Velha, usado, velho, desgastado, decadente, mala, bolsa, saco, feia Definição de bruaca Classe gramatical Substantivo feminino plural Bruacas E você, quer saber qual o significado de qual palavra? Deixe aqui nos comentários E não deixe de se inscrever no canal, para conhecer mais significados de outras palavras E agora irei deixar para você um vídeo que o Youtube está te recomendando e que tenho certeza que irá te ajudar também Música Música